Sejam bem-vindos ao canal Hoje na História, no vídeo de hoje iremos falar sobre o dia 31 de maio de 1979. Eunice Michiles é a primeira senadora da história do Brasil republicano. Fato pouco conhecido é o de que durante o Império tiveram uma cadeira no Senado a própria princesa Isabel, filha do então imperador Pedro II uma mulher no Senado, evidentemente, embora tal ocupação de cargo por uma pessoa do sexo feminino perca sua força simbólica e política face o fato de que a princesa ocupara a cadeira senatorial por motivo de seu direito dinástico. Na verdade, os destinos da vida política brasileira, no tocante à participação em órgãos de poder como as instituições legislativas, câmaras municipais, assembleias legislativas e Senado, sempre estiveram nas mãos de elementos do sexo masculino. Os homens, desde a implantação da primeira Câmara Municipal, ainda no período colonial, monopolizaram as decisões políticas. No Império, a Constituição de 1824, outorgada por Dom Pedro I, manteve o veto à participação das mulheres, não apenas como candidatas, mas também como eleitoras. Restrito aos detentores de renda anual proveniente de suas atividades agrárias, o voto era vetado às mulheres, mesmo que fossem ricas proprietárias. A estrutura familiar tradicional, baseada no pátrio-poder, excluía as mulheres, segregando-as as funções maternais, como cuidadoras do lar, e no desempenho de tarefas consideradas unicamente do universo feminino, as chamadas prendas domésticas. Eram educadas, nos lares e nas escolas ao menos as que puderam ter acesso a uma formação instrucional para serem esposas e mães. O advento da República não melhorou de início os direitos políticos das mulheres. Derrubado o princípio da renda para o exercício do direito político do voto, este se viu limitado aos alfabetizados. Ainda assim, embora mesmo sabendo ler e escrever, as mulheres não podiam votar nem ser votadas. Contudo, exceções existiram, como no caso de Celina Guimarães Viana, que através do artigo 17 da Lei Eleitoral do Rio Grande do Norte, 1926, que garantia a homens e mulheres o direito a voto, conseguiu, por decisão judicial, ser inscrita na relação de eleitores. Ela tem a honra de ter sido a primeira mulher eleitora na história do Brasil. Outro caso é o de Mieta Santiago, mineira e estudante de direito na Europa. Em 1928 descobriu uma brecha na Constituição, e também por decisão judicial, com um mandado de segurança, garantiu o direito de votar, votando em si própria para a deputada federal. Embora fossem casos exemplares de luta feminina por esse direito político primordial, foi somente com a Constituição de 1934, durante o período Vargas, que a mulher alcançou a regulamentação de seu direito ao voto, o que inclusive ainda não acontecia em vários países. Mas uma coisa é o direito ao voto e outra, conseguir, pelo voto, chegar a uma vaga nos corpos legislativos ou executivos. Por exemplo, após mais de 100 anos de república, a eleição de Dilma Rousseff marca a chegada da primeira mulher na nossa história republicana ao cargo de presidente do Brasil. Durante o período militar, foi implantado o bipartidarismo. Existiam apenas dois partidos políticos, como medida de coibir o exercício democrático e controlar melhor as eleições diretas que havia em outros níveis que não o executivo, presidência e governos dos estados, ou seja, no âmbito legislativo e no executivo da esfera municipal fora das capitais. Também na esfera federal, no âmbito do poder legislativo, houve o voto direto. Foi nesse campo que a comerciária, funcionária pública e professora primária Eunice Mafalda Berger Michiles chegou ao cargo de senadora pelo Amazonas nas eleições de 1978. Eunice era membro do Diretório Regional da Arena Aliança Renovadora Nacional, o perene partido governista durante a vigência do regime militar brasileiro, e foi por esse partido que se elegeu deputada federal pelo Amazonas em 1974, e foi candidata a senadora pelo mesmo estado em 1978. Nessa última eleição, foi eleita suplente do deputado João Bosco de Lima, deputado federal pelo MDB, em 1966, e reeleito pela Arena ao mesmo cargo em 1970. Com a morte deste por acidente vascular cerebral durante o mandato, Eunice, que ocupava cargo na Secretaria do Trabalho e Ação Social, exonerou-se do cargo, tendo assumido a vaga deixada pelo seu titular, se tornando assim a primeira senadora da República e a segunda na história do Brasil, após a princesa Isabel. Com o retorno do pluripartidarismo, no fim da ditadura, foi para o Partido Democrático e Social, sucessor da Arena. Criou o Movimento da Mulher Democrática Social, MMDS, e votou em Tancredo Neves nas eleições que marcaram a volta do país à democracia, em 1985. Em 1986, Eunice Michiles elegeu-se deputada federal pelo PFL, Partido da Frente Liberal, e participou da Assembleia, que elaborou a Constituição de 1988. Em 2012 recebeu do Senado o Prêmio Mulher Cidadã Berta Lutz. Gostou do vídeo? Na descrição você encontrará o link do blog com o artigo completo, dê um incentivo se inscrevendo no canal, curtindo, comentando, e compartilhando com seus amigos, abraços. Até o próximo!